E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo conjunto de luvas para o meu inventário do CSGO. Já tem algum tempo que eu tô reclamando um pouco aí de estar sentindo falta das minhas luvas, eu acabei colocando todas elas em trocas. Me livrei aí da minha antiga luva vermelha que eu gostava bastante, as Crimson Weaves. Essa luva combinava bastante aí com facas vermelhas e facas Crimson Weave, porém não tem nenhuma faca Crimson Weave e no momento minha única rubi tá sendo a Butterfly, que eu também coloquei todas as outras em trocas. E um parênteses aqui, eu coloquei todas essas facas e luvas em trocas porque eu acabei pegando itens que valorizam mais rápido que elas. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas também aí sobre valorização de skins, então deixa o like, se inscreve com a notificação ativada. Ah, e assiste o vídeo até o final, que eu vou fazer um sorteio pra vocês hoje e eu vou fazer mais sorteios aí no canal, então fiquem ligados. Fiquem ligados. E aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar Então usa ele aí pra depositar no Skin Club, é nóis, acabou Galera, vou dar pra vocês uma USP Cyrex Pra participar é muito simples, tá? É só você comentar abaixo aí do vídeo com o arroba de alguma das suas redes sociais Pode ser o Twitter, pode ser o Instagram, pode ser o Facebook Daqui a mais ou menos dois dias, certo? 48 horas, vou voltar aqui e simplesmente sortear pra um comentário aleatório Fixando esse comentário e respondendo aí, pedindo o seu trade link Então deixa as notificações do meu canal aí ativadas, porque se eu te responder vai aparecer a notificação pra você lá, beleza? Como falei pra vocês, eu me desfiz daquelas luvas vermelhas que eu gostava bastante Além delas galera, outra luva que eu me desfiz, essas aí também em Minimalware, foram as minhas luvas Pandora Eu sei que muita gente gosta dessa luva e por muito tempo ela foi aí uma das luvas mais queridas E continua sendo, né? Uma das luvas que a galera mais gosta aí, que os colecionadores mais curtem Porque ela vai bem com facas roxas e também vai bem com facas safiras E por que eu falei as safiras depois? Porque as safiras não são exatamente roxas, tá? Elas puxam um pouco mais pro azul do que pro roxo É claro que as facas safiras aí podem ter infinitos patterns, né? Tem muitos patterns diferentes, igual pras skins normais Então dependendo do pattern, pode ser que varie um pouco a cor e fique, sei lá, puxando um pouco mais pro roxo quando bate o sol Enfim, a Pandora era uma luva que eu gostava bastante E outra luva que eu também acabei me desfazendo foi a Super Conductor E eu me desfiz dela porque como ela era minimal wear, ela era um pouco mais cara, né? Que luvas normais, assim, fio de testes, etc E eu não tinha muitas facas Blue Jams também, só tinha uma faca Blue Jams no meu inventário Então ela tava ali meio que guardando poeira, sabe? E também uma luva que não tava valorizando mais Quando eu olhava no gráfico, tava sempre mais ou menos o mesmo preço e não tinha muita esperança de subir Então dessas três luvas aí que eu falei Eu acabei me desfazendo, né? De alguns kits do meu inventário junto com elas Porque elas foram embora e os kits também se desfizeram, né? E aí eu continuei fazendo basicamente o kit vermelhinho, bonitinho, que eu sempre fiz Com aquela minha luva que tem bastante vermelho, né? Uma luva minimal wear bem bonitinha E ela tem bastante vermelho, essa kimono Porém, já tava na hora de eu colocar um segundo kit de facas, né? No meu inventário, porque eu tava bem enjoado, já fala bem real, dessa luva vermelha Então eu comecei a olhar nos gráficos de valorização de todas as luvas do CSGO Uma por uma, field tested, minimal wear e factor new Que são aí as que eu consideraria pegar Se fosse field tested a luva, teria que ser o mais perto de minimal wear possível Aí 0.15, no máximo 0.16 E factor new é um negócio bem interessante das luvas Porque ela pode ter de 0.06 até 0.069 É um float, assim, que tem pouca diferença E basicamente por isso as luvas factor new são tão caras E fazendo essa minha pesquisa Eu descobri qual era a luva mais cara do CSGO E também qual tava valorizando em uma proporção mais rápida do que as outras E basicamente a minha crença de que a Pandora era a luva mais cara Foi quebrada, porque a Pandora é sim a luva mais cara na condição minimal wear Porém, hoje, a luva mais cara do CSGO Entre todas, na verdade, é a Vice Factory New E essa é uma luva que eu nunca tinha parado pra reparar Mas é muito linda Essa luva no estado perfeito aí, factor new Com o float mais próximo possível de 0.06 Fica sensacional, porque alguns detalhes acabam ficando perfeitos E essa luva nesse float muito baixo Realmente não tem alguns riscos Que as luvas de todas as outras categorias De todos os outros floats acabam tendo aí na condição Minimal wear, food testes, todas Então quando eu descobri que a luva Vice tinha valorizado tanto A ponto aí de desbancar a Pandora Eu já entendi tudo o que tava acontecendo Essa luva tava realmente se tornando a mais cara de todas E vários fatores aí podem somar Pra fazer com que ela tenha valorizado tanto Um dos primeiros fatores Recentemente nós tivemos aí a adição De várias facas legais para o CSGO A Paracord A Classic Knife Lembrando aí, o CS 1.6 A Nomad Knife A Survival Knife E a mais insana delas A Skeleton Knife E o que é interessante De todas as facas que eu falei pra vocês Nenhuma veio como Doppler Nenhuma, ou seja Veio como Safira e Ruby A gente só teve aí Crimson Web Fade E Case Hardened De facas aí Que realmente podem ter Um pattern muito raro A Case Hardened Podendo aí ser Blue Jam A Fade podendo ser 100% E a Crimson Web Podendo ter um float muito baixo E teias aí centralizadas na faca Se fosse mais antigamente Eu até falaria aí também da Slaughter Que poderia ter, sei lá, um diamante Mas hoje em dia Ninguém mais vai atrás de Slaughter Eu acho, né, fala sério Então a Valve já colocou Essas facas no game Anunciando indiretamente De qualquer forma Que um dia terão essas facas Na versão Doppler E possivelmente também Gema Doppler Criando aí todas as facas Esmeralda Ruby E Safira Imagina só Uma Skeleton Safira Ia ser sensacional Então, resumindo toda a história Com essas facas aí Chegando pro CS Eu fiquei bem com vontade De adquirir uma delas Na condição Fade O mais perto de 100% possível De Fade, é claro Que é quando a gente tem Bastante amarelo E bastante roxo Na faca O que faz ela ficar muito bonita Realmente E pra vocês terem noção Uma faca 80% Fade Por exemplo Versus uma faca 100% Fade Cara, é coisa de outro planeta Primeiro que o Overpay Pela 100% Fade É muito bom E ela é muito mais bonita Dentro do jogo Não tem o que se discutir É muito mais bonita Simplesmente O Fade é maior E junto com essa minha vontade De ter uma faca Fade Também veio a vontade aí De ter Uma luva Vice Então eu apresento pra vocês hoje O meu novo combo Uma Vice E uma Classic Knife Fade Olha, eu não sei vocês Mas eu vendo Esse kit Me dá muita vontade De fazer Bunny Hop Essa faca realmente É muito sensacional Todo mundo que jogou C1.6 vai olhar pra ela Na hora E relembrar a faquinha E basicamente Essa luva Eu peguei no inventário Pra casar Com essa faca O vídeo sobre hoje Nem é sobre a faca Eu não vou revelar pra vocês Qual a porcentagem De Fade Da minha faca Nem tenta ir no inventário Que eu vou esconder Essa faca lá Na minha Secret Box Junto com alguns outros itens Inclusive Que em breve vai ter Vídeo deles aqui no canal E meus amigos Nossa Tamo escrevendo história Bom, peguei Então Uma Classic Knife Fade Pro meu inventário Porque eu tava cansado De jogar Só com facas vermelhas Basicamente Basicamente a minha Baioneta Safira Eu quase não uso Porque eu ainda não Peguei uma luva E quando eu pegar Eu vou revelar pra vocês Aí no canal Então agora a gente Tem dois kits legais Pra gente utilizar aí No CSGO Que são o kit vermelho E o kit rosa Eu tinha um pouco De preconceito Com essa faca Sei lá Até eu pegar ela em game Realmente e gostar muito Do que eu vi E o Simple Tá utilizando bastante ela Então não sei se vocês Estão percebendo Mas tudo que esse menino usa Tudo que esse rapaz aí Esse nosso querido Simple usa Valoriza demais Então Coloquem suas mãos Em uma vista Se vocês puderem Fazem parte aí Do clube da luva rosa E é uma luva Muito sensacional E a minha não é Factor New Inclusive Queria só deixar Isso aqui bem claro Eu peguei Na condição Minimal Wear Porque eu fiquei Com medo de enjoar E se eu pegasse Com Factor New Digamos que a liquidez É muito baixa São pouquíssimas pessoas Que procuram essa luva No estado Factor New Porque ela custa Meus amigos Em torno de 60 mil reais Eu falei pra vocês Que era a luva mais cara do CS Já na versão Minimal Wear É possível encontrar aí Fácil em alguns sites E por exemplo No CS Money Ela tá mais ou menos Uns 20 mil reais O que talvez esteja Um pouco acima Do que deve ser cobrado Peguei num preço bom E não tem tantos riscos O que é bem levado Em consideração Nessa luva Porque existem outras luvas aí Com o mesmo fluxo da minha Que podem ser bem mais riscadas Mas de qualquer jeito Se eu curtir E se vocês curtirem Deixando muito like Aí embaixo Nesse vídeo Eu vou atrás De uma luva Dessa daqui Infector New Porque a gente não brinca não Tá ligado O bagulho aqui é doido E se eu não conseguir Infector New Pelo menos eu vou atrás De uma 0.07 Minimal Wear Ou 0.08 E sem riscos nenhum Flawless Beleza? Em breve Algumas novas revelações De skins que eu coloquei No meu inventário E essas meus amigos Nossa Se segure que o bagulho Vai ser louco Tamo junto E a gente se vê No próximo vídeo Aqui no canal Falou